Será que o mito cumpriu as suas promessas de campanha? Será que ele honrou a sua palavra? É isso que nós vamos ver neste vídeo aqui. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os meus irmãos de batalha que fizeram uma pressão para o presidente recuar no subsídio de conta de luz para templos como Edir Macedo, R.R. Soares, Pastor Valdomiro. Parabéns a todos vocês que reclamaram e que não aceitaram bovinamente tudo o que é depositado em cima de vocês. O presidente recuou. Ainda bem, é uma excelente notícia. Fez isso nove horas depois do vídeo que coloquei aqui no canal. Se isso teve alguma influência ou não, não sei. Mas agradeço a cada um de vocês. Talvez tenha influência, né? Ele me bloqueou lá do Twitter. Então ele está muito por dentro daquilo que eu estou falando, das críticas que eu estou fazendo. Até fala que eu sou sanção, que eu perdi as forças e tudo mais. Enfim. Agora, o que nós vamos ver neste vídeo é se o presidente cumpriu ou não com a sua palavra. E essa foi uma análise feita aí pelo antagonista. Foi muito bem feita colocar aquilo que ele falou durante a campanha e como é que está sendo agora. Para mim, Cláudio Dantas, o José Neumann e Pinto e o Guzo são um dos melhores jornalistas que nós temos hoje em dia. O Cláudio Dantas muito imparcial, Neumann e Pinto também, o Guzo também. Então, são caras que eu admiro bastante. Essa aí foi uma análise feita pelo antagonista. E você veja o que você acha a respeito disso. E quero lembrar a você que ontem eu tive um bate-papo de mais de quase três horas com o Monarca e com o Igor 3K. A respeito de como eu penso. Eles me trataram com bastante justiça, com bastante imparcialidade lá, fazendo as perguntas certas. E eu acho que esse é um vídeo excelente para que você possa entender aquilo que eu estou enxergando, aquilo que eu estou vendo agora e porque eu tenho me desgastado tanto, porque eu tenho me revoltado tanto. Desculpe aí o caminhão passando, fazendo o discurso de ódio. Você vai ver também o meu cabelo cheio de falhas lá neste podcast que nós fizemos, que afinal está com três meses e pouco, quase quatro meses aí, crescendo. Está tudo parece cheio de ninho de rato e tudo mais. Você vai poder assistir lá. Então, depois de saber se o mito cumpriu ou não com a sua palavra, você pode clicar no primeiro link na descrição e assistir esse podcast que tem quase três horas. Pegue aí uma coxinha de frango, um refrigerante, alguma guloseima e o caramba e assista tranquilamente. Depois vem amalhar com a gente no 2020 sem desculpas, tá bom? Mas vamos ver. Será que o mito cumpriu com a sua palavra? Preste atenção. Antes da campanha presidencial, Jair Bolsonaro prometia combater o que chamava de Tomalá Dakar. E toda imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu Tomalá Dakar? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar se eu sou essa? Se eu sou essa, eu estou fora. Mas o presidente da república terminou o primeiro ano de sua administração quebrando o recorde de liberação de emendas parlamentares. Em campanha, Bolsonaro propôs o fim da reeleição. Vai ser uma excelente reforma política, né? Você acabar com o estudo da reeleição, no caso, começa comigo se eu for eleito. Em julho, já presidente, disse que pretende governar até 2026. Mas se Deus quiser, nós conseguiremos entregá-lo muito melhor para que nos suceder em 2026. Um dia depois da eleição, Bolsonaro disse que a TV Brasil seria extinta ou privatizada por ser um canal com traço de audiência. Após um ano de governo, a TV Brasil passou a ser festejada no Palácio do Planalto e aparelhada com militares e bolsonaristas. Quando, da nomeação de Sérgio Moro, Bolsonaro garantiu que o então juiz federal teria carta branca para nomear o segundo escalão do Ministério da Justiça. É o que eu conversei com ele, que ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão o seu segundo escalão. Ele é o chefe da Polícia Federal. E em maio de 2019, Bolsonaro garantiu que a primeira vaga aberta no STF estava reservada a Sérgio Moro. Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga, ele tinha lá, está à sua disposição. Depois de se aproximar de Dias Toffoli, Bolsonaro passou a dizer que não havia qualquer compromisso com seu ministro da Justiça e que quem mandava na Polícia Federal não era Sérgio Moro. Para as duas vagas que abrirão em breve no STF, Bolsonaro passou a dizer que Jorge Oliveira, secretário-geral da presidência, é um possível nome e que André Mendonça, advogado-geral da União, terrivelmente evangélico, deve ser o outro. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Entre as duas vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. Em cerimônia na primeira semana de governo, Bolsonaro destacou o compromisso com a transparência acima de tudo. Ao final de 2019, os gastos secretos da presidência com cartões corporativos chegaram a 14,9 milhões de reais, o maior valor desde 2014. Já em 2020, enquanto o presidente tuitava sobre dar transparência às despesas públicas, veio à tona que o Itamaraty decretou ainda em 2019 o sigilo sobre a lista de convidados do coquetel de posse de Bolsonaro. O presidente também publicou neste ano que teria determinado a abertura dos dados de remuneração de pensionistas em defesa do interesse público e do combate à corrupção. Na verdade, os dados só foram publicados por ordem do TCU. Em dezembro de 2019, Bolsonaro prometeu colocar em pau de arara qualquer ministro envolvido em corrupção. Mas Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, foi denunciado em outubro por falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, é investigado por suspeita de enriquecimento ilícito. Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, admitiu ter recebido Caixa 2 da JBS. Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, é investigado por suposta fraude em licitação, Caixa 2 e tráfico de influência. E Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, foi alvo de busca e apreensão no próprio Congresso em setembro. A Polícia Federal vê suspeitas de que o senador Fernando Bezerra e seu filho, o deputado federal Fernando Bezerra Coelho Filho, receberam juntos R$ 5,5 milhões de empreiteiras no período em que Bezerra era ministro do governo Dilma. É um prazer estar ao lado do Fernando, do senador, líder do governo, o homem realmente que está fazendo pelo Brasil. Nenhum dos ministros, nem o líder do governo no Senado, foi posto em pau de arara. Por sete mandatos como deputado, Jair Bolsonaro sempre se pautou por um discurso contra a corrupção. Mas, na presidência, tem dificultado o combate à impunidade. Sancionou o juiz de garantias, restrições à delação premiada e à prisão preventiva, e o trecho da mini-reforma eleitoral que pode facilitar a prática de Caixa 2. Jair Bolsonaro tem repetido que este é o primeiro governo que cumpre o que promete. Eu agradeço também a oportunidade que estou tendo de, pela primeira vez na Estão do Brasil, um presidente estar cumprindo o que prometeu durante a campanha. Como diria Pedro Pedreira, há controvérsias. Música Música Legenda por Sônia Ruberti